MÚSICA 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 Show da paz em Santo Antônio de Jesus em seu último dia, domingo. Infelizmente, algumas coisas acontecem em eventos, mas, infelizmente, aconteceu mais uma vez com a nossa equipe de reportagem. A nossa equipe não pôde entrar ao camarim atrás do palco para conversar, fazer entrevistas, matérias com alguns artistas. MÚSICA 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 Senhor, vamos lá, vem forte Jesus É o Senhor Eu quero ver o que é que o Senhor vem baixinho Jesus É o Senhor Pois o Senhor no trono está Não tenho medo Da noite Noite Pois sua luz Me guiará Tua palavra É minha Espada Teu coração É o meu Destino Tua morada É minha Casa Tua promessa Levante a mão, cancha Aleluia, canta Aleluia 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 Rede Criativa A força da comunicação na internet A força das E o É o itte